Neste Natal, dão um presente diferente da FP Fashion. Variedades, peças exclusivas e muitas novidades para você presentear ou arrasar nas festas de fim de ano. Pagamento no Crediário FP em 5 vezes sem juros ou em 3 vezes com entrada para 60 dias. Aproveite! Natal diferente é na FP Fashion, a esquina do bom gosto. Jaduarã na Zona Sul. Tchau!